E aí Se fosse da guerra, fica engraçadinho ele engraxado, aí os cara Bum 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 bum, fusilando, fusilando, fusilando Ia ficar tão engraçado essa parte Demetido Fora daqui Filho de rapariga, isso nunca aconteceu na história Eu nem sabia que a porta tinha largura de uma arma dessa Todo mundo era Mas se fosse na guerra mesmo Uma hora dessa Tu tava na casa do pé junto, entendeu? Tchau, bye bye A Lisa? Me dá carinho e fica com essa mão em parada Eu não tô entendendo, minha dona Com esse celular me filmando na minha cara aí Com essa mão em parada Vai me bater? Eu morro Eu tô ficando com medo, meu Deus Você tá me olhando com essa cara de palhaça aí E não falando nada Bora, minha dona Faz alguma gorda Botei minha comida, então O Chipit Bonito Tu falou que a gente não ia ser amigo? Falei que ia ser amigo Mas você quer ser meu inimigo Querendo fular a boloca do meu oi Mas foi sem querer querendo, velho É, sem querer querendo Eu mordi sua cabeça Lá ele Eu lhe mordi também Você sabe que eu te considero e como, velho Lá ele Come mesmo Você queria me bicar, seu filho de rapariga Eu já sabia que você é filho de uma galinha Mas desse jeito Quero me deixar doca Sem querer querendo, velho Aí nesse sem querer querendo Eu ia ficar sem o oi Fiquei querendo ou não querendo, né Seu filho de... Olha Você não tem paciência comigo Essa vai ser a melhor vigarice que eu vou fazer hoje Tô com a fome do cacete Lá ele Eu tô ouvindo sussurros O que é isso? Eita, poxa Eu e minha boca grande Não posso ver uma felicidade que eu vou contar pros outros Fica quieto, fugente Tem alguém aí? Não! Opa, e que porfus falava? E quem é que tá respondendo? Eu sou a mente que tá em tua cabeça, bestalhado Engalhado Oxi, se eu tô aqui pensando como é que eu tô lá É mentira dele E, e, e como é isso? Eu tô cansado em ficar em sua cabeça Eu vim sair um pouquinho e tô aqui fora Ah, que venhamos e convenhamos, né? Sou muito esperto Acho que tem algum Leonildo Ou se não, Guepardonildo Querendo me trolar Mas eu sou muito esperto Espia só Vem aqui pro mato Então se você quer me ver Eu sou a mente da sua cabeça Ah, eu sei Então você é minha melhor amiga Não é? Isso, isso Lembra daquela comida que você gosta? Você, ô Lembra? Tem o que? Vou lhe buscar correr de volta agora Me espera Ainda vou trazer meus primos Me dei bem Vim, vai lá e volta correndo Quem vai voltar aqui é o lá, ele Será que ele volta? Passo pra casa É, o que minha tia? O que a senhora quer? E não entendi foi nada aí Tá pensando o que minha mãe? Não bota os queixos não Daqui a três meses A gente dá top a top aí Só porque você é dois centímetros maior que eu Tá querendo botar queixo E fica aí, sacão, né? Eu vou entrar por respeito Ó que ideia de minha tia Pare, pare, pelo amor de Deus Pra não cegar Pelo amor de Deus não, mas Pare pra não cegar Seu filho de uma rapa Olha Cê quer cegar minha ferramenta Tramontina Corte muito rápido É sua? Eu não entendi É minha A partir do momento que eu chego É minha Tem um piroleiro aqui É seu também Respeite Me respeite Seu filho de uma rapa Olha Tô brincando Andando a morte Mas é o que é que você quer E pergunta A burra Eu quero essa ferramenta aí Essa foi sonilda Explique as vantagens dela E a desvantagem A vantagem é que ela corte rápido Tramontina 2000 Corta perna Até fuzil Me interessei Me interessei Me vou levar duas Quanto é que fica? Aceita piques? Não Só trabalho no débito No débito ou crédito E que se fatalizar? Feio de rapariga É piques Não Agora é pique Lugar que não aceita pique E mais não vai A gente vai de pique E não chegou aqui ainda não É só cartão Maquininha é aquela Que em sério E não pega Negócio de aproximação Esse negócio não Ó peça Peraí que eu vou ir no Bradesco Então fazer um cartão E volto Que poxa velho Que o que o que o que Rapaz Tomou com sua cara Que nada rapaz Que nada Que você não pode brincar Com você não Brinquei com sua mãe Hoje sabe porque Tá chegando o final de ano Você tá me zoando rapaz Ô véi Fazer o que né Vê você tá chegando No final do ano Sabe quando chega No final do ano né Natal Perí Na mesa Assadinho Aí não vem que me perturbou Numa pica Ela desorre você Sacana Na verdade Ainda bem que eu sou o último Ano que vem Vai ser o galo Porque isso daqui É mão de vaca Vai querer comprar outro peru Vai comprar um galo Grande que nem você E vai botar no lugar De um perive Fala a boca Eu nunca vou fazer isso Comigo nunca Já vi a conversa e tudo Esse ano vai ser o peru unido Próximo ano vai ser o galo unido Que tá gordinho É isso É sério isso? Sério Eu tava pensando em fugir Vou deixar você fugir Isso tem que ser esse ano E daqui pro ano que vem Eu fujo Você não vai me atrapalhar Vamos meu amor Vem pra mão Vou brigar Meu nome é essa aqui é a foicinha Aqui foi papai que me deu Que vovô deu a papai Que meu tataravô deu a meu avô Que meu avô não sei o que lá E o resto eu não sei falar Mas detente Quem foi que passou essa foicinha E nunca fui amolada E tão amolada que ela é Até hoje Trabalha que nem uma bichônia E meu filho Eu tô treinando para mostrar ele também E passar pra ele Ninguém pode tomar Ninguém Na face da terra Ainda bem que ele sabe Da face da terra eu não sou E aí Xing Ling O que você quer aqui Dona Morte? O que você quer aí Dona Morte? Que pergunta benção Eu vim buscar essa ferramenta Aqui foi papai que me deu Que vovô que me deu E sim eu vi essa história aí já Eu tava aqui atrás de você Lá é ele Vim Xing Ling Que foi de tradição Que tradição Mas eu não quero nada a ver Eu quero cortar pescocinho Me dê logo Por que você tá me imitando? Fica engraçado como você fala Brincadeira Bora me logo esse cacete Não Dá Ou morre Não Tome Quem vai morrer é o lá Ele Meu filho que espere Tá vendo como as coisas mudam? Oh Sorry buddy E tá com oi na broca do foeiro Que não tá me vendo aqui não é? Eu sou recém-nascido Tem que ter cuidado comigo Aí pica lá a porrada Minha cabeça recém-nascida Aí quando cresce Quer o cara certo Não quer que o cara faça besteira Por que não bate na mãe? Ai minha mãe tá ali Um pé assim na cabeça dela Sem querer Sem querer é um cacete Minha amiga Veja o que você faz com sua vida Quando eu crescer Eu vou chorar pra sua cara aqui Hum Já gravei Quando crescer Tá lascado em minha mão Ah Já tô maluquinho Vem cá Tipo assim Eu gosto de sair com você Entendeu? Não que você seja um cara bom Mas Às vezes você é bom Entendeu? Mas Eu gostei mais com o Márcia Márcia Ela É Tipo Cadê Cadê você Ei Oxe Cadê aquele filho de rapariga Só porque eu tava conversando Rapaz Perdi ele Vem O pai E agora Quem é que vai botar minha ração Vem Só tinha ele Vem Que cuidava de mim Eu vou ficar tudo com medo de mim É o Pitbull É o Pitbull É o Pitbull É o Pitbull Nildo Ele é brabo Ele é brabo Eu não mordo um cachorro Eu só faço com medo Me Com medo Me Com medo Me Levo fama pelos outros cachorros Nildo Entendeu? Não tem nada a ver Meu dono Aparece Tô com saudade de você Olha o filho de rapariga Tá na mocha Eu tô lhe vendo Sacando Eu vou lhe morder Tô rindo aqui Mas é de nervoso Porque se fosse na guerra Dessa aqui Tava eu e tu Na casa do pé junto Porque tu acha que os caras Iam vacilar Mas ficou pendurado Vamos esperar ele tirar a arma dele Pra depois ele vir atacar a gente Tu ia ver O Donone Eu mesmo ia ganhar o bonde Eu ia correr meu amigo Tu acha que eu ia ficar? Tu que se lascasse Eu ia lavar a jega E você não ia me esperar não Esperar? O erro é teu Meu amigo Pobrinho é teu Meu papai aqui é só abrir porta Se tu é burro pra entrar Pobrinho é teu Eu ganho meu bonde Olha que ideia dele